Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando no Prado PEC e hoje nós estamos aqui novamente com o professor Gilmar para a gente fazer aquele episódio tradicional nosso do Prado PEC, não é aquele Prado PEC gestão onde a gente discute estratégias de gestão, mas é aquele Prado PEC mais prático, aquele Prado PEC onde a gente direciona essas práticas mais para o campo, mais para o seu dia a dia, mais coisas que vão atender as suas demandas aí no campo. E como vocês já vão se acostumando, o Prado PEC não é mais uma ferramenta somente como podcast, somente para áudios, mas agora a gente traz também esses episódios completos e alguns cortes aí para o YouTube, um formato de vídeo para a gente trazer mais do dia a dia da Prado Consultoria e vocês verem como que funciona o trabalho nosso quando a gente não está lá no campo. Bom, professor Gilmar, a gente trabalhou agora um tema um pouco diferente com o pessoal do que a gente vem trazendo para o podcast recentemente, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso daí? Olá pessoal, que bom estar com vocês aí mais um episódio do nosso podcast e eu estive comentando com o Neto, falando Neto, vamos dessa vez fazer uma discussão bem prática bem pontual em cima da produção de leite, né? A produção de leite que nós temos tantos clientes que são produtores de gado leiteiro, até mesmo dentro do gado de corte tem produtores rurais que tem leite e tem coste na sua propriedade e o gado leiteiro ele é muito sensível a fatores de meio, fatores ligados à genética do animal que influenciam diretamente na eficiência da produção. A eficiência que a gente fala é o resultado final para o produtor, se vai dar muito lucro, se vai dar menos, se vai dar prejuízo, né? Então, nessa oportunidade nós vamos falar para vocês sobre os principais fatores que afetam a eficiência da produção leiteira. Uma coisa interessante, né professor? Porque muita coisa do que a gente vai falar que para gado de leite, dependendo do manejo que a gente direcionar, a gente pode trazer algumas atenções, né? Também para as fêmeas de gado de corte, porque o gado de leite a gente vai trabalhar todos aqueles fatores que fazem a fêmea querer produzir um bezerro de melhor qualidade, né? Então, se a gente prestar atenção em alguns fatores raiz aqui dentro do gado de leite, a gente consegue encontrar alguns benefícios também para o gado de corte, né? Justamente, Neto. Boa parte e sabendo interpretar na vaca leiteira para a vaca de cria, a gente aproveita muito a exploração desses itens que tanto influenciam na produtividade. Na verdade, a vaca de cria, ela é uma vaca leiteira que produz leite para a sua cria, né? Nós não vivemos da comercialização do leite, mas quanto mais leite a produzir também, ela vai desmamar um bezerro mais pesado. Perfeito, hein? Eu vou até aproveitar que você falou isso e eu já vou começar o nosso bate-papo com uma dúvida, mas antes dessa dúvida, pessoal, nós resolvemos fazer esse podcast num formato de dividindo em dois episódios. Nós vamos trazer aqui vários fatores que influenciam na eficiência produtiva do gado de leite, mas nós vamos dividir ele em dois grupos e o primeiro grupo nós vamos conversar hoje aqui um pouco com vocês e eu quero trazer, em primeiro ponto, uma dúvida que a gente percebe que existe no campo, mas que o produtor não pergunta diretamente porque ele acha que não tem essa necessidade de perguntar. Genética. O que você acha, professor, de produtores que buscam o tempo todo trazer uma vaca de corte, uma vaca Nelore, que é muito boa de leite para aquele bezerro e muitas vezes o produtor às vezes até buscou medir quanto de leite que essa vaca dá por dia e viu que é uma quantidade boa quando comparado com as outras vaquinhas ali tratadas mais ou menos, mas qual que é o grande erro que a gente encontra ao trazer genética de corte para dentro do gado leiteiro? É, Neto, um ponto muito importante para o produtor é ele definir o que ele quer, leite ou corte, porque os dois ao mesmo tempo ele não consegue ser eficiente como de forma separada. Ele até pode ter os dois rebanhos, um rebanho especializado em leite, um rebanho especializado em corte, mas toda vez que ele tentar produzir leite do seu rebanho de corte ou produzir leite introduzindo raças que não são leiteiras, é o exemplo de colocar touro Nelore na vacada girolando, por exemplo, ele acaba com o leite das fêmeas, ele está saindo do gado de leite e indo para o gado de corte. Então, ele deve, o que a gente recomenda é que faça uma definição, que se é leite, vamos aprimorar a genética para o leite, se é corte, vamos aprimorar para o corte. Nada impede de eu aproveitar os bezerros leiteiros para o gado de corte. Desmamou, macho, leiteiro, ele já virou gado de corte. É uma venda que a atividade leite está vendendo para a atividade corte, a não ser quando produz reprodutores, né, que ele pode, geralmente aí em raças puras, ele pode ter a receita, além do leite, na venda de reprodutores. É, e o que é interessante, né, até essa conta, quando as pessoas ficam impressionadas, viram uma vaca que produziu bastante leite, né, no gado de corte, até a gente fazendo essa conta aqui, se você tem um animal que está produzindo uma vaca que é oriunda de genética de corte, mas lá no leite ela produz bastante leite por dia, vamos supor que ela produz aí uns 7 litros de leite, se eu for comparar na média do rebanho total, 7 litros de leite, mas ela tem essa genética de gado de corte, o tamanho da curva de lactação dela, né, a extensão total do período de lactação dela vai ser o quê? 6 meses, né, professor? Se a gente pegar 7 litros de leite vezes 180 dias, a gente vai ter uma produção total na lactação dessa vaca de 1.260 litros de leite, né? Sim. Agora, se a gente for buscar uma vaca que produz um pouquinho menos, vamos colocar 6 litros de leite, porém ela produz durante todo o período de lactação, a diferença é gritante, né? Aí, ó, 10 meses o professor está falando pra gente aqui, então são 300 dias, né? Sem contar aí as diferenças menores, a gente pula aí de 1.200 e poucos litros pra 1.800 litros por lactação. Então, pessoal, a grande questão é, se as suas vacas de leite com genética leiteira estão produzindo menos do que as genéticas de corte, então, às vezes, o ajuste deve ser feito no manejo, e não a inserção de nova genética em cima desse rebanho. E, professor, dando continuidade nisso que a gente está falando, ainda vamos falar algumas coisas que inserem nisso, mas a gente trazendo pro nosso tema central, quais que são esses grandes fatores que influenciam na eficiência produtiva da vaca de leite? Sim, Neto. Aí nós vamos tocar no ponto definitivo. Na verdade, de forma bem prática, simples e conclusiva, nós temos dois grandes fatores que influenciam a eficiência da produção leiteira. São eles genética e reprodução. Esses dois fatores, eles podem inviabilizar uma atividade leiteira se eles forem mal conduzidos, como eles podem tornar ela altamente lucrativa se forem bem conduzidos. Como nós começamos a falar de genética, vamos complementar aqui. O grande problema ou limitante da produção de raças leiteiras não é quantos quilos de leite a vaca dá por dia. Que muitas vezes o produtor, às vezes, até compra uma vaca num torneio leiteiro, dando lá 30 quilos de leite por dia, achando que ela é excelente. Mas o fator principal dentro da genética é o que você falou primeiro, curva de lactação. Quantos meses a vaca, depois de parida, ela dá leite? A vaca pare, ela começa a aumentar a produção de leite, isso vai subindo, subindo, o que nós chamamos de curva de lactação. Atinge um pico de lactação por volta de 60 dias de parida, aí vai 90, 120, mantendo, e depois começa a cair a produção e vai encerrar a sua lactação lá no 300 dias, que são 10 meses. Isso é o ideal para uma vaca leiteira. Por que a vaca de corte é inviável? Ou a raça de corte? Porque ela não foi selecionada e essa curva de lactação, ela é essencialmente genética, não adianta mudar a alimentação, não melhora a curva de lactação, ela é genética. Então, a raça de corte, ela foi selecionada naturalmente e depois até com intervenção do melhoramento genético para desmamar um bezerro aos 8 meses de idade no máximo. Então, a vaca produz muito leite até 6 meses, depois começa a cair acentuadamente e aos 8 meses já está encerrando. Esse é o grande problema. Porque a vaca leva um ano, um ano e pouquinho para parir, ela só começa a dar leite depois que pare, e depois que pare, ela fica só 6 meses dando uma quantidade expressiva de leite. Os outros 6 meses, ela vai ficar parada na fazenda, com custo alto, sem produzir nada. Então, genética é um grande fator decisivo na eficiência. O que você, produtor rural, o que você, técnico, tem que orientar o produtor? Selecione as vacas que têm maior período de lactação e com uma curva de lactação mais persistente. Ou seja, ao atingir o pico no segundo mês, ela mantém a sua lactação pelo maior tempo possível. A maior raça leiteira do mundo é holandês. Por quê? Ela tem mais de 500 anos de seleção, onde foram selecionando vacas com melhor curva. Você pega as vacas holandesas nos bons rebanhos, nos grandes rebanhos produtores de leite, ela dá pico com 60 dias e vai dando leite até 300 dias, caindo muito pouco, quase nada. Então, nós vamos ver no final, que a gente chegar e combinar os dois fatores, que o segundo é a reprodução, nós vamos ver que esse período de lactação é decisivo. Selecione. E o que é? Simples. Só anotar. A vaca de nome tal pariu, data tal, e secou, data tal. Interrompeu a lactação com quanto? Com seis meses. A outra vaca talvez dê um pouco menos de leite, mas interrompeu com nove, nove e meio, dez. Então, provavelmente, ela vai dar mais leite durante a lactação do que a anterior, que teve um período curto. Então, isso é anotar. E anotação que não precisa de um software refinado, não precisa, uma caderneta dá para fazer. Qualquer papel caderninho na propriedade, data de parto, data de secar. Vai fazendo isso, isso é transmissível, a vaca mãe transmite para a filha e é genética. Então, seleção, vaca deu leite, período curto, descarta ou vai para o gato de corte. Vaca deu persistência de lactação longa, essa é uma vaca leiteira, característica leiteira que eu devo selecionar, segurar para o meu rebanho leiteiro. E agora eu vou te fazer uma pergunta, professor, que geralmente o pessoal que não tem o conhecimento aprofundado em leite ou o produtor que se interessa para entrar no sistema leiteiro também e começar a produzir leite, começar a ter um rebanho leiteiro. Se a vaca holandesa é a melhor vaca para leite que existe, por que não trazer uma vaca holandesa? Eu estou falando no nome de todas as regiões tropicais que nós estamos aqui no Brasil. É, realmente esse é um assunto que pode gerar outro podcast, um outro capítulo para a gente fazer. Para muitos é óbvio isso, o por que não trazer. Mas existem muitas pessoas também que não sabem disso e muitas vezes eu já vi aqui no estado de Rondônia pessoas trazendo vaca holandesa do sul de Minas Gerais para cá. É, o grande entrave disso aí é a adaptação ao ambiente. Nós temos que adaptar o animal ao ambiente criatório, é a definição de zootecnia, né? Ou adaptar o ambiente ao animal. Por exemplo, nós temos a Flórida nos Estados Unidos, que tem um verão super quente e tem vacas leiteiras de altíssima produção. Nós temos Israel, que é um dos maiores rebanhos leiteiros mundial em produtividade, com climas quentes e secos, muito quentes. Então, eles adaptaram o ambiente ao animal, né? Mas para isso exigem investimentos altíssimos, né? Então, nós, no Brasil, as nossas condições de investimento são menos favoráveis, nós temos que fazer o máximo possível de adaptar o animal ao nosso ambiente. E aí, por isso que a gente trabalha tanto as raças trazendo uma genética mais adaptada às condições de calor, né? É onde foi formada a raça Girolando. A raça Girolando foi através de cruzamentos, absorventes, alternados, até chegar num 5 oitavo de holandês, 3 oitavo de Gir, e que foi cruzando depois 5 oitavo, 3 oitavo entre si, né? E formando o rebanho Girolando, como é a formação das principais raças. E aí, deu uma raça excepcional. Hoje, Girolando tem animais de produtividade altíssima, é muito próximo da holandesa. Só que indivíduos, não é rebanho, né? Rebanho holandês são milhões de vacas de altíssima produtividade. No Girolando, você tem um pequeno número de exemplares de alta produtividade. Então, esse é o grande problema, gente. O holandês não tolera condições de calor e umidade muito alta. A não ser que você coloque a vaca dentro do ar-condicionado, numa ventilação, num galpão construído especificamente para aquilo. E nosso leite, às vezes, não remunera isso ainda, né? Pode ser até um futuro. E até aproveitando isso, né? A nossa região é uma região muito favorável, por exemplo, tanto para produção expressiva de pastagens, de volume de pastagens. E a gente, como a gente tem no gado de corte, baixos custos de produção de carne quando comparado com outros países, no leite também isso acontece dessa forma. Não é muito bem remunerado, então nós precisamos de estratégia para reduzir o custo. Caso a gente tenha, por exemplo, no Brasil, nós temos várias estruturas também altamente tecnificadas, onde a gente consegue colocar uma maior quantidade de animais e uma melhor ambiência para esses animais, né? Mas não é o que representa o todo, né? Não é o que representa todos os produtores de leite que a gente tem. Na grande maioria das vezes, nós vemos uma situação de produção de leite pouco tecnificada, aonde o gado girolando tem bastante entrada, aonde a gente percebe diversas pessoas aí que estão disseminando já há muitos anos o gado girolando e que entra desde o pequeno, médio até o grande produtor com forte eficiência. E além disso, professor, o que seria o outro fator que a gente deveria conversar aqui dentro da produção de leite? Neto, só completando o que você terminou de falar, é importante lembrar que eu não sou contra o holandês no Brasil. O Brasil tem vários rebanhos holandeses de produção altíssima em condições brasileiras, mesmo porque o nosso país tem dimensões continentais. Você tem o Rio Grande do Sul, o Paraná com rebanhos excelentes, algumas regiões de Minas Gerais, Bahia, tem regiões mais frias com produção de rebanho holandês excelente e regiões mais quente, mais úmida com produção de gado girolando excelente também. Então, esse é o fator que a gente tem que levar muito em consideração. O segundo ponto e o mais decisivo de todos, que juntamente com curva de lactação vai fechar essa otimização, é a reprodução. O que é a reprodução? O fato da vaca parir todo ano. Ideal, vaca ideal, vaca que dá um bezerro por ano. Pare todo ano. Ou seja, ela pariu hoje, dentro de 60, 90 dias, vamos por 90 dias. Ela entrou em gestação novamente. É o chamado período de serviço, período que ela é do parto até a nova concepção. Esse período de serviço, entre 60 e 90 dias, se eu dou 90 dias, entra em gestação mais nove meses de gestação, 12. Ela pariu uma vez por ano. É importante, gente, fazer a conta, intervalo entre partos, esse índice, né? De um parto ao outro parto, que seja 12 meses. Não que pare todo ano, né? Porque muitas vezes você encontra, vou falar, minhas vacas parem todo ano. Um ano ela pare em janeiro, no outro ano ela pare em outubro. Então, ela levou quase dois anos para parir. Em algum momento, ela vai ficar um ano sem parir, né? É. Então, a gente tem que fazer, procurar adotar essa medida em meses, né? E é simples, continua sendo aquilo. Pariu, anota a data do parto. Pegou, cria, anota a data que ela pegou, cria. A vaca leiteira é muito fácil de ver isso, porque quando é inseminada, você vê. Quando insemina, depois dá toque, passa o ultrassom. Quando não, como ela vai no curral duas vezes por dia, acaba que você, dificilmente, ela passa sem você ver o cio dela e o boi cobrindo, o touro cobrindo. Então, esse período, essa reprodução, né? De forma que a vaca pare todo ano, ou seja, pariu hoje. Dentro de 90 dias, ela tem que estar cheia de novo. Isso é fundamental, né? Porque quanto mais eu demorar, vamos dizer que eu leve 180 dias, depois eu vou ter os 180 dias de período de serviço, mais nove meses e meio, nove meses de gestação. O intervalo entre parto fica gigante. O intervalo entre parto vai para 18 meses e até 24 meses. Inviabiliza tudo, né? E, importante, muito importante, é que o primeiro fator curva de lactação é genética. Não adianta mudar a comida, é seleção. Eu tenho que selecionar vacas de melhor curva de lactação. Esse segundo fator, reprodução, ele é fator de meio. E, principalmente, nutrição, né? Para reproduzir, a vaca tem que parir hoje. Está em balanço positivo de energia. Ou seja, está comendo bem, de forma balanceada, em proteína, carboidrato, gordura, minerais, vitaminas, de forma que ela está ganhando peso. Então, o desafio é muito grande. Quanto maior a produção da vaca, maior o desafio. Por quê? Se ela está produzindo mais leite, você está extraindo mais dela. E ela não pode perder peso. E se ela começa a comer menos do que produz, ela começa a perder peso. Se ela perder peso, ela não entra em cio. É uma defesa dela. É uma defesa que a natureza proporciona para ela. Então, nutrição é o fator primordial. A vaca tem que ser bem nutrida. No pré-parto, ou seja, 30, 60 dias de parir, já está bem nutrida. Para recuperar o estado corporal. Pariu, bem nutrida, de acordo com a nutrição e exigência em quilos de leite que ela está produzindo. E do parto até a concepção, durante o período de serviço, nutrir da forma mais eficiente possível. Porque aquele ponto, esse ponto do parto à concepção, é o primordial. Você colocou outro bezerro nela em 90 dias, está garantido o intervalo de parto de um ano. Passou de 90 dias, já começa a ter o prejuízo aí no rebanho. Exato. E outra coisa, a gente pensa da seguinte forma. Uma coisa leva a outra. Se eu penso em melhorar a produção de leite das minhas vacas com a nutrição, consequentemente, eu já vou trazer um balanço energético positivo para a minha vaca. Porque no gado de leite é muito fácil de você ter balanço energético negativo, que é a vaca dando muito mais energia do que ela come. Então, só de você trabalhar esse balanço nela, você já tem mais chances dela entrar no cio, mais chances dela dar mais bezerros. O que me leva a uma pergunta importante aqui. Eu visito muitas propriedades leiteiras e vejo principalmente pequenos produtores. Esses pequenos produtores, sempre que eu pergunto quantas vacas ele tem no rebanho total, entre vacas solteiras e vacas lactantes, e quantas vacas estão no período de lactação, quantas vacas tem bezerro, já pariu e está em lactação, está fornecendo leite para o sistema. E na grande maioria das vezes, esses índices são bem menores do que 30%, 40%. E aí eu queria perguntar para você, professor. Qual que é o índice que a gente deve encontrar para começar a ficar numa situação, porque isso influencia até no custo do litro de leite produzido. Então, para a gente começar a entrar num sistema mais viável, o que a gente deve buscar de índice reprodutivo, o que vai influenciar no índice de quantas vacas em lactação eu tenho em relação ao meu rebanho total de vacas? Ótimo, né? Essa observação sua vai fechar o nosso assunto. Quando eu vou interagir curva de lactação, que é genética, com reprodução, que é nutrição. Quando eu coloco esses dois fatores juntos, eles somam, multiplicam e podem viabilizar quanto inviabilizar o sistema produtivo. E essa forma que você falou é o ideal. Você pega seu rebanho, o rebanho da fazenda que você está assistindo e pergunta, quantas vacas leiteiras tem na fazenda? Ah, eu tenho 100 vacas leiteiras. Quantas têm parida hoje? Ah, tem 42 vacas leiteiras. Então, ele está com 42% de vacas paridas. Vaca parida é que está produzindo leite e está sendo ordenhada e está dando lucro. A que não está parida, está parada, gastando e parada. É como se fosse 100 máquinas, onde 42 estão em atividade e as outras estão tudo encostadas. E um custo alto. E uma observação, né? Essas que estão paradas pagam o mesmo custo operacional e o mesmo custo de pastagem das que estão produzindo. Justamente. Então, é o animal que está dando prejuízo. Em uma fazenda de gado de leite, ótima, vamos dizer, meta, índice, ótimo, 80% das vacas devem ser paridas e apenas 20% seca ou que não estão em lactação. Esse índice, se eu chegar para você, produtor, falar quantas vacas tem? Tem 100 vacas. Quantas estão paridas? 80. E quantas seca? 20. E todo mês, gente, pega, é a coisa mais simples. Todo mês o produtor anota. Janeiro, tantas paridas, tantas secas. Fevereiro, tantas paridas, tantas secas. Março, faz todo ano, chegar no final do ano ele chegou, 70 vacas, 70% paridas, 30% seca, tá? Ele vai ver que ele está ali no limite, tá? 70% paridas. Agora, abaixo de 70, provavelmente a atividade vai estar dando prejuízo. Porque se eu tenho 80 vacas paridas num rebanho de 100, eu tenho 80 vacas trabalhando, 80 máquinas produzindo para custear tudo aquilo. Se eu tenho só 40, eu tenho 40 carregando 100. Então, eu não consigo ser eficiente. E por que esse 80? Aí que é interessante. Quando você pega período de lactação, 10 meses, intervalo entre parto, 12 meses, os dois ideais, né? 10 dividido por 12, dá 0,83. Então, 83%. Uma vaca que pare todo ano, ela não fica o ano inteiro parida, porque ela só fica 10 meses. Fica 83% do tempo. Então, 83% do tempo. Então, toda vez que você divide o período de lactação pelo intervalo entre parto, vai te dar o número de vacas paridas, em média, no curral. E sim, isso é formidável. Isso é muito... Você pode exercitar de todo jeito. Pega a calculadora aí, duas continhas, né? Aquele produtor que não investiu em genética, está tentando tirar leite de vaca de coste. Período de lactação, 6 meses. Dividido por... Vamos dizer que está dando comida para valer e está parindo todo ano, né? Divide por 12, que pare todo ano. Está bom na reprodução? Meio. 50%. Já está dando prejuízo. Está vendo? Isso mostra por que a vaca de coste não serve para produzir leite, né? E vamos pegar aquele que investiu em genética. Tem 10 meses de período lactação. Só que não investe em comida e só 50% que pare. Então, ele vai ter... Então, a gente tem aqueles 83% que é das vacas que são 10 meses dentro de 12, né? Então, isso dividido por 2, a gente tem 41,5%. 41,5% de vaca parida no curral. Então, gente, o esquema é muito simples. É trabalho e seleção para melhorar curva de lactação e levar o rebanho para o mais próximo possível de 10 meses por vaca. Trabalha a reprodução, melhorando as condições, principalmente de nutrição, para fazer sua vaca em 90 dias de parida, pegar a cria novamente, que você terá um intervalo de parto de 12 meses. Dividir 10 por 12, 83%. Toda vez que eu estiver perto desse número, 80% de vaca parida no curral, a atividade, ele pode tirar 6, 8 litros de leite por vaca a dia, que vai dar resultado. Então, tirar de cabeça aquele negócio. Ah, para dar resultado, a vaca tem que ter genética para dar 20 quilos de leite. Nem sempre. Às vezes, ela dá 8 quilos de leite. É claro que, com o tempo, você deve ir selecionando animais para produzir mais leite. Mas, o principal é a combinação desses dois fatores. Com isso, produtor técnico não tem erro. Vai em cima, produção de leite é uma atividade rentável. Ela passa por altos e baixos, assim como o gado de corte passa também. E eu acredito muito no gado leiteiro, que tem condições de crescimento nesse Brasil enormes. Temos muito o que fazer no nosso rebanho leiteiro. É isso aí, pessoal. Então, novamente, agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente aí no podcast, no Spotify ou no Apple Podcast. E agora, também, a todos vocês que estão assistindo a gente no YouTube. Agora, com três plataformas, a gente consegue chegar até você mais rápido. Você já conhece a nossa página no Instagram. Se você não conhece ainda, arroba pradoconstoria.pec. Lá é o local onde você vai conseguir entrar em contato diretamente com a gente. Chama no direct. Você vai falar diretamente comigo. Nós podemos tirar dúvida, podemos conversar lá dentro. E sempre estamos produzindo conteúdo de qualidade. Até alguns trechos do podcast a gente costuma colocar lá. Mas ele integral vai ficar no YouTube. Certo, pessoal? Não percam. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado ou na semana que ele foi lançado, gente. Não se esqueçam que no dia 27 nós vamos ter uma masterclass que foi anunciada agora na nossa Super Live. E nós temos muita surpresa aí até o final do mês. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer novamente o professor Gilmar para fazer companhia para a gente de novo. Compartilhando sempre muito conhecimento conosco. Compartilhando muito conhecimento com quem está ouvindo e assistindo a gente. Obrigado, Neto. Obrigado, pessoal todo que está nos acompanhando. E vamos aí, né? Estamos aí para interagir com vocês. Cada dia mais trazendo assuntos que são importantes e decisivos para a produtividade do nosso rebanho. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.